Eu só quero ter muitas histórias pra contar Muitos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar Então, 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 só que cê tá ligado Eu trago a rica e com certeza é dreadlock E hoje eu roto a sua cabeça, porque sou lock Então deixa eu te explicar, você é muito fraco, mano E hoje eu vou te derrotar, e você, eu vou falar É o Harry Potter, é o Harry Potter, mano Sei lá, porque cê sabe não, eu chego aqui pra esclarecer E eu te destruo aqui, parceiro, não é R.I.A.D. Ah, cê assento, só enche linguiça, raspa o dread, cuzão Isso é atitude de polícia, cê entendeu, na promizada Pode raspar o dread, mas a cultura tá enraizada É correto, o fato, você aqui no estação, na central, lá no centro Cê entendeu, parceiro, vai ser de graça Vocês não vão passar vergonha aqui ou lá na praça Cê tá ligado, aqui você é mulambo O hat man, me foi esse, não tem nada a ver com pagar de malandro Bagulho é muito louco, mano, aqui Vou fazendo free, cê sabe mano, só pente pra evoluir Bagulho é muito louco, não sou queber Mas se você não deve pro meu parceiro, não treme Bagulho é muito louco, mano, aqui vou te dizer Que o bagulho é muito louco, mano, eu vim pra amassar você Rap não é pra pagar de malandro, truta, então não persista Não é pra cagar de malandro, muito menos de racista Tá entendendo tudo, tá? Ha-ha-ha, é dois caras, mas tá mais pra cagar Tá entendendo tudo, não tem nada a ver se eu crio Nossa, eu vim pra dor pra falar E meu saco de pé, me entrei Bom, saidio de pienseiro Vila minha mão, são os dois pro Exactly Só que cê sabe que eu te dito, eu não é provisada É kkkkk porque sua rime é uma piada Aí já sabe, cara, essa é o bagaeiro Eu rabo sua cabeça porque eu sou um barbeiro Ah, parceiro, vai andar de patinete É KKKKK porque é MC de internet Aqui eu tô no clima Esquece o teclado e vem te alocar na rima Você sabe meu parceiro que é só punchline MC de internet que te deixa offline Tá rindo, tudo, 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 tudo Porque o pessoal eu nunca conclui se você não sustenta Te deixa offline, mas o preço vai sem truque Offline mesmo, eu tô offline lá no Facebook Só que você não entende, eu não tô offline Eu tô online, temos de conteúdo e punchline Ei, ei, ei Cê tá maluco, termina ou volta Pra que tal na voz se matem si Oh, 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 oh Tudo bem, se a gente que faz hip-hop O cara veio me chamar de Harry Potter Retruta, para de estragar o clima Ele parece o Harry Potter, nunca escutei essa rima Ah mano, pelo amor de Deus, melhor cê mudar essa postura Porque desse jeito cê não fecha com os meus, não fecha com ninguém Seu hip hop é zoado e cê diz não convém Cê tá ligado, a rima que é astuta Você não é o Harry Potter, você é bruxinha rabuda Bagulha muito louco, nada que cê não aguenta Por cê saber o meu plano que rimando não susceta Bagulha muito louco na moral, eu vou te quebrar em pedaços Vai sobrar só um fractal, bagulha muito louco, mano aqui improvisado Você vai sair daqui fragmentizado Ah, eu tô no caminho, o açúcar é Harry Potter, bruxaria ou flor Ronaldinho Cê entendeu o rio aqui na finalidade e apresento muito mais maturidade Me deixa offline essa intriga, já eu vou deixar vocês dois com a boca cheia de formiga Só que você rimando parceiro, eu só lamento Hoje eu te mato a prata e faz um compartilhamento Aí cê sabe aqui, eu só cessei Vai compartilhar e depois amém Porque cê é fraco, mano, deixa eu te fritar E nessa tinta que o parceiro eu vou argumentar Porque cê sabe, vou te matar Porque cê é fraco, mano, nem vou falar Compartilhamento, puta que pariu Cala sua boca, sua rima aqui, ninguém curtiu Você vai acabar de mentir Acho que o conteúdo de você é que ninguém viu É papo de Facebook nessa levada Mas cê já sabe que cê tomou uma cutucada Bagulho é muito grande, vai ser fruto, não sabemos o caralho Vamos falar de Facebook? Ah, não tem essa de compartilhamento É que sua mente é pequeno o compartimento Sem pegar uma mentória limitada O seu cachê tá cheio, só que o cachê é nada Ai, 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 ai Só que cê sabe que aqui a sua rima é clichê E você sabe muito bem, merda, pagar cachê Ai, cê sabe, eu chego com a argumentar E de repente, mano, sua cabeça eu vou decapitar Fechou, corta DJ, fechou É isso Puta que pariu, caralho É isso, rapaziada Essa é o curtir que eu partilhei, pa Tudo pode, hein? Cê é logo Não, não, não é terceiro round Cês ouviram, vocês decidem Barulho para a Zona 9 e meia Barulho para a Mustache 2K Zona 9 e meia está na próxima